Sorri fácil, vamos com Socorro Sampaio, a embaixatriz da Rede Norte na Europa, sediada em Dublin, Irlanda. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu, bem-vindos à Irlanda. Boa tarde para você, boa tarde Brasil. Vamos começar então aqui nossa participação, Amadeu, com os números mundiais da Covid-19, números da Universidade Americana John Hopkins. Então vamos lá. Número de casos, Amadeu, já passa dos 4 milhões e 200 mil, 4 milhões e 222 mil casos e o número de mortos passa dos 288 mil. Estados Unidos registram 81 mil e 76 mortes, esses são os números mais recentes dos Estados Unidos, 81 mil e 76 mortos, seguido do Reino Unido, com 32 mil 768 mortos, Itália, 30 mil 911 mortos, Espanha, 26 mil 774, França, números de ontem, 26 mil 646 mortos e aí em sexto lugar, o Brasil com 11 mil 772 mortos, são os números mais atuais. Essa situação grave no Brasil, para a Organização Mundial da Saúde, é culpa do governo que ignorou os alertas da organização. Isso foi dito hoje pela porta-voz, pela porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, que a gente vê aí no vídeo, ela falou isso hoje em Genebra. Ela foi questionada por alguns jornalistas sobre a situação grave que passa o Brasil e também os Estados Unidos, com um altíssimo número de mortos e de casos. Ela disse que não foram, que esses países não seguiram, não levaram os avisos a sério. E destacou que no meio ainda, no meio de janeiro, a OMS alertou todos os países membros sobre a Covid-19. No final do mês de janeiro, a OMS decretou emergência internacional e durante todo o mês de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde frisou da importância de começar a fazer testes na população para isolar as pessoas infectadas e também a necessidade de quarentena rigorosa. E segundo a Organização Mundial da Saúde, essas recomendações não foram seguidas, Amadeu. Bem, o médico Antony Fauci, ele trabalhava com o Trump, pois ele saiu. O Trump dispensou os trabalhos dele. Ele está isolado, Amadeu. Ele está isolado porque ele continua, mas há muitos casos de Covid-19 na Casa Branca, a assessora do vice-presidente Mike Pence, o manobrista do presidente, então ele está isolado voluntariamente por causa desses altos números de Covid-19 na Casa Branca. Aliás, sobre isso, todos na Casa Branca estão usando máscaras, menos o presidente. Menos o presidente. E ele é forte, porque muita gente já testou positivo, mas o presidente Trump até agora é negativo para Covid-19. Em tese, ele é do grupo de risco, mas eu acho que ele se acha o Superman, sei lá, ou então Zeus, que é inalcançável pelo vírus, deve ser isso. Agora, o Antony Fauci fez ao Senado observações importantes para o Senado norte-americano, porque é possível que os Estados Unidos, até o fim dessa semana, cheguem a 100 mil mortos. Isso pode chegar a 100 mil mortos e ele também disse hoje, Amado, que esse número pode ser a maior, bem maior ele assumiu, principalmente no estado de Nova Iorque, que é o estado com maior número de casos. O médico infectologista, Antony Fauci, ele disse que muita gente morreu em casa e que não fez o teste, por isso que esse número pode ser ainda bem maior. Hoje, também ele disse que a abertura prematura, os especialistas têm muita precaução, eles dizem, e ele reforçou isso hoje, que a abertura prematura da economia vai causar muito sofrimento e mortes desnecessárias. Os senadores americanos, eles estão ouvindo especialistas e autoridades sobre a forma como o governo americano está combatendo a pandemia. E aí o médico Fauci, ele destacou que é difícil controlar o vírus, disse que é muito provável que vai haver uma segunda onda e voltou a bater na tecla, Amadeu, dessa reabertura precoce da economia, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Será que o Trump vai ouvi-lo? Será se ele escuta alguém, o presidente Trump, além dele mesmo? Ele só conversa com alguém quando ele está diante do espelho, né? É o seguinte, socorro, os números da economia são terríveis e aí há uma pressão para que... A gente está falando aí do Trump, que o médico está recomendando, calma, não é hora de abrir, mas as pressões econômicas sobre os governos são gigantescas, né? Enorme, Amadeu, gigante. A gente é aquela pergunta de trilhões de dólares, como combater a economia, aliás, como combater o vírus sem matar a economia? Enquanto os especialistas pedem calma, empresas, varejo, comércio, indústria, diz, não pode ficar parado por um tempo indeterminado. Então, por exemplo, os Estados Unidos, taxa de desemprego no mês de abril por volta de 15% e muitos Estados já começaram a reabrir a economia, o próprio Estado de Nova Iorque, que tem o maior número de casos, já vai reabrir a economia, já reabre várias lojas a partir da próxima sexta-feira. Aqui na Europa a situação não é difícil, aliás, não é diferente. A União Europeia já se prepara para a pior recessão de toda a história do bloco. A média e a projeção é que a economia vai cair em torno de 7,5%. Isso é a média, mas em alguns países vai ser bem pior, por exemplo, o caso da Itália. O PIB da Itália deve cair 10% e a taxa de desemprego vai disparar. Aqui na Irlanda, Amadeu, 28% é a taxa de desemprego do último mês de abril. Antigamente o desemprego aqui era apenas 4%. A venda de carros novos na Irlanda no mês passado caiu 95%. A Associação de Restaurantes da Irlanda já disse, se o governo não ajudar, mas uma ajuda forte, uma ajuda substancial de cada 10 restaurantes que fecharam no começo de março, aqui na Irlanda, 9 não vão reabrir. E a Ryanair, que é a maior empresa, a maior companhia aérea de toda a Europa, que é aqui da Irlanda, já disse também que, a lei anunciou a demissão de mais de 3 mil funcionários e também disse que pretende voltar a operar pelo menos 40% da frota, 40% dos voos no próximo dia 1º de julho. A pressão é enorme, Amadeu, a pressão é muito grande. Eles dizem que é impossível ficar parado por tempo indeterminado e até citam o exemplo da Suécia, que a economia continua funcionando. É um cenário desolador no mundo todo. Obrigado, Socorro Sampaio. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Olha, todos nós estamos juntos para derrotar esse inimigo invisível. E para isso, o Mixa Tacarejo está controlando a entrada de pessoas na loja quando necessário. Se puder, vá sozinho ao mercado. Não esqueça sua máscara para proteger os outros e a si mesmo. E pensando na sua segurança, vamos diminuir a quantidade de carrinhos e limitar as vagas de estacionamento. Tudo para reduzir as aglomerações dentro da loja. Por isso, uma ótima dica é escolher horários de menor movimento para fazer as suas compras. E claro, o Mixa Tacarejo continua oferecendo pias com água e sabão e álcool gel para você higienizar as suas mãos. A limpeza de carrinhos, cestas e áreas comuns foi intensificada.